Eu lembro uma vez que eu estava indo para Bragança, perdão, Dias, Bragança, terno, gravata, arrumadinho, dando uma palestra, fui dar uma palestra na faculdade de Bragança, estou indo, passei, no que eu passei, eu vi um cachorro morto, bem na faixa assim, sabe, da estrada, cachorro morto, passei, vum, aí eu olhei o cachorro e levantou a cabeça. Falei, porra, está vivo, né? É, você está correndo, né? Passei, pensei, putz, ele vai morrer ali, né? No meio do asfalto, né? Aí, maior perigo, a gente faz umas coisas, me dando ré assim pelo acostamento. Onde que era isso? Você estava pedindo para morrer, né? Aí, assim, no acostamento. E parei do lado dele, o cachorro ia ver a morte dele, ao invés de ele ver o cachorro. Eu disterno, né? Tu dá uma latinha. Pronto para a palestra. Sangrando. O cachorro, ai, caçamba, né? Para, não faço, não faço, maior perigo, passando o carro pra caramba. Ai, eu lhe entendo. O cachorro no meio, então, os dois carros, assim, o cachorro no meio da faixa ali, parado ali, vivo, né? Vivo, ele levanta. Aí, veio dois caminhões assim, ó, Sidney, o cachorro até fecha os olhos. Ai, tadinho, agora vai. Aí, tirei a cinta. Você tem que tirar a cinta, né? Você tem que laçar de alguma forma. Aí, peguei o cachorro, tirei a cinta, né? Esperei uma hora que não estava nada, atravessei correndo, peguei a laceira pelo pescoço, assim, coloquei ele do outro lado, na ilha. Nossa. Porque, é, porque ele te morde, cachorro atropelado, não te morde, já com dor, né? Então, ele estava com a cabeça assim, eu tirei a cinta, aqui no acostamento, e tinha que levar. Lacei ele e já levei pra lá, né? Coisa, xaró. Aí, ele já tinha uma coleira, já estava com uma... A partir daí, já... Aí, tirei o cadastro do sapato, amarrou o nariz dele. Quer dizer, você chegou na palestra sem cinto, sem cadarço. A calça caiu e você estava soltando. Mas, deu certo, levou. Aí, peguei ele, aí já... Aí, tudo bem, já peguei ele pelo cangote aqui, né? O carro do outro lado. De novo, precisa atravessar de volta, né? Aí, você pega ele aqui. Ele era grande, tamanho do Bob, assim, uns 15 quilos, sei lá, 18 quilos. O vira-lata tradicional. Tradicional, né? Aí, cadê ele? Coloquei no chão do carro, né? Já soube já tudo o carro, aquelas coisas. Sim, nossa. Aí, fui pra palestra. Ah, sim. Coloquei tudo de volta, sim. É, barroca do rosto. Aí, fui pra palestra. Meu Deus. Antes de chegar na palestra, tinha um trailer lá vendendo uns hambúrgueres. Comprei água, porque tava... É, é... Aí, deixei os vidros abertos do carro. Comprei umas carnes, uns hambúrgueres. Só um hambúrguer. Alimentou. Aí, comprei uns hambúrgueres dele e comeu, tadinho, né? E daí, dei a água. Dei a palestra. Voltei, fui pra clínica. Radiografei, fratura de fêmur. Operei. Na mesma semana, arrumei dono. Olha que legal. Olha que legal essa história, legal. Bacana isso aí. Dá tempo de eu contar a história, porque eu passei uma coisa muito parecida com essas. Há um mês atrás, eu lembrei de você. Quando você me contou que você passou na frente ali do Canindé, e tinha um cachorro atropelado. Nossa. E que ainda tava vivo. E você foi dar a volta. E nesse de dar a volta, ele foi atropelado novamente e ele faleceu. E eu tava passando justamente no mesmo lugar. Eu e meu marido, a gente tava passando na pista local ali. Passamos a União Internacional de Proteção Animal. Passando ali, eu tava na pista da esquerda, eu tava dirigindo ainda. Eu vi um carro passar em cima de um gatinho preto. E eu vi o gato sair correndo. Eu falei, ele tá vivo ainda. E nessa, eu queria parar o carro e o meu marido, não, vamos dar a volta. Eu falei, mas o Cláudio uma vez deu a volta. E o bicho foi... Aí ele, gente, vamos dar a volta pra não parar no meio da... Tava lotado, um trânsito todo parado. E aí demos a volta. E a gente conseguiu encontrar esse gato no estacionamento da Móbuli, que tem ali logo depois. Paramos o carro ali, ele tava numa mureta, tinha umas senhoras até ao redor, achando que ele tinha sido envenenado. E aí ele tava ofegante, né? E essa história não tem um final muito feliz, porque ele realmente veio a óbito. Mas assim, peguei o gato, ainda não sei como é que eu vou pegar. Porque eu lembrei do cinto. Eu não tenho cinto. Como é que eu morro? Tá de seu marido, você deu o cinto. Isso. Aí ele, não, tem um lençol. Como a gente carrega, a gente tem uma cachorrinha idosa e ela tem incontinência, então a gente carrega lençol, tapete higiênico, tudo no porta-malas. Aí peguei o lençol e embrulhei o gato no lençol e saí correndo pra UIPA, né? Que era ali do lado. Aí eu sabia que dentro da UIPA tem um centrinho veterinário. Eu adotei uma cachorra lá, a cachorra viveu 20 anos. E ela foi castrada, ela veio castrada porque castraram lá. Aí entrei que nem uma maluca dentro da UIPA, gritando que o gato tinha sido atropelado. Moça, esse gato é seu? Não, esse gato eu acabei de pegar ele ali no meio da marginal, eu não sei o que ele tava fazendo ali. E aí não teve jeito, realmente ele teve uma ruptura diafragmática, perfuração de pulmão e tudo. E aí fez eutanásia e tudo. E eu saí acabada aquele dia, né? Veterinário. Me acabei de chorar, nem sabia que gato era esse, mas não deu certo, salvamento. Ah, mas acho que vale. Mas de certa forma deu um fim digno, né? E aí eu lembrei, nossa, mas na hora eu lembrei, nossa, eu fiz igualzinho ao carro, mas devia ter parado ali no meio. Gato é aquilo que eu falo, quando é atropelado não acontece nada, né? Porque ele rola embaixo do carro e sai, ou o carro passa em cima e ele morre. O meu medo era o gato nessa de dor, né? Falei, como é que eu vou pegar esse gato, né? Mas foi muito... E naquele dia eu ainda falava, gente, o que a gente vai fazer? E o meu marido falava assim, você vai ter que voltar, porque eu sei que você não vai dormir se você passar reto. A gente vai ter que voltar. É, mas é isso. Então, e voltamos, né? Foi lembrei de ser. Mas eu tenho cliente, eu tenho cliente, eu falo que ela acha, todo mês ela acha um, toda semana. Mas, bicho, não é possível, você sai de casa procurando gato. Procurando, bicho atropelado. Bicho atropelado. Ah, doutor Cláudio, achei. Pô, só você acha bicho atropelado, não é possível. Nossa, ela fazia muito tempo que eu não achava assim, desse jeito. Mas tem cliente que atrai, não sei. Nossa, você achou outro? Acho que você sai de casa procurando, bicho atropelado. Não é possível. O universo conspira, ele bota ali essa resgata. Até que eu já achei alguns, né? Eu peguei um no minhocão, né? Sim, lembro dessa história que você me contou também. O minhocão está em Atibaia. Nossa, o cachorro. Também com cinto, não foi? Essa técnica do cinto é excelente. Com cinto, foi com cinto. Ou seja, é muito importante usar cinto. Usar cinto. Eu pensei nisso agora que eu estou sem cinto. A questão não é tirada. A questão é arrumador, né? É, até desse gatinho que acabou falecendo, até comentei com ele. Se ele realmente sobreviver, eu vou levar. É meu a partir de agora, né? Porque dificilmente alguém vai querer adotar, né? Um gato preto, um adulto. Então, é. É difícil arrumador. É difícil arrumador. Se ele é bebezinho, ainda é mais fácil. Sim, ainda é mais fácil. Mas você vê esse último do minhocão, pô, era um cachorro meio mestiço pitbull. Cachorro meio com as mandíbulas fortes, sabe? Um cachorro meio bravinho, né? Já adotou. É, chegou até a morder gente lá. Ou quando fica alguma sequela, ele fica mais complicado, realmente. Mais complicado. Como o Bob, né? Fica assim. Mas o Bob, o Bob, ele é muito bonzinho, viu? Ele é bem... Ah, eu vi ele aqui a última vez que você veio dar aula com ele e ele é um amor mesmo. É, ele é bonzinho. Mas ele é... Ele escolhe, não é? Você falou de algumas pessoas, ele aceita no abogo, mas ele já não... Tem dia que ele tá mal humorado. Acorda. Acorda de mau humor. Acorda de mau humor. É. Muito bom. Segunda-feira de manhã, né? Isso. Domingo de manhã vindo dar aula, não. Hoje, não. Domingo, eu quero dormir. Então, aí ele tava na clínica. Aí, eu tinha acabado de perder, fazia pouco tempo que eu tinha perdido um pudo, pumba, né? Pumba. E é sempre assim. Depois que você perde... Ah, agora eu não quero mais. Quantas vezes você ouviu falar isso? Eu passei oito dias falando isso. Oito dias. É verdade, eu ouvi isso do Sidney. Eu passei oito dias. Ah, agora eu não quero mais. Nunca mais vou ter cachorro. Eu vou dar uma olhadinha. Lascou, né? A Meg tá lá em casa. A Meg tá lá em casa. Olha a olhadinha. E eu tava nesse luto na minha casa, né? Porque a Suzete tinha falado, não quero mais cachorro, né? Não, chega, chega. Então, eu tava no luto. E... Eu queria levar o Bob pra casa, né? É, porque a vida dele na clínica não tava legal, né? Ah, com certeza. E aí, eu me lembro que eu vim dar uma aula aqui, eu passei na clínica, acho que era um domingo, viu, Thaís? Um domingo ou um sábado. Eu passei, eu dei aula com ele aqui, trouxe ele pra dar aula, né? De semiologia e tal. Aí, eu liguei pra casa e falei, ó, é meio tarde pra levar o Bob pra casa, pra clínica. Jogada de mestre. Eu vou, ele vai dormir só essa noite em casa. Tudo é bom. Pronto. Nunca mais ele voltou. Faz oito anos. Essa é boa.